Fala galera do canal, WW em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo pra explicar como que vai funcionar essa função seja membro do canal, ok? Muitos de vocês pediram, então temos agora essa opção pra você assinar aí e existem quatro níveis e eu vou explicar pra vocês o que representa cada um desses níveis e quais benefícios vocês irão ter. Começando com o nível 1, pois é, o nível 1 vai ser conhecido como o nível Jobber exatamente, nível Jobber pra ficarmos bem parecidos de fato com a WWE você vai ter aí então acesso a selos de fidelidade ao lado do seu nome aqui no canal e quando for fazer alguma live, algum chat ao vivo, vocês vão estar lá com esses selos, isso vai ser bem interessante vocês também vão ter acesso a emojis personalizados eu criei aí alguns emojis, com o tempo vou criando outros né e vai ser emojis fazendo meio que referência a algumas piadas internas que temos aqui no canal como por exemplo, um deles é o Roland Nelson né então muitos de vocês já estão acostumados com esse meme e vão poder utilizar ele a partir de agora e o outro benefício desse nível Jobber é você poder ter um contato mais próximo comigo que é algo que muita gente cobrava né eu pensei em criar um grupo do WhatsApp, mas preferi criar então um grupo no Discord né então você vai ter acesso lá ao Discord, um grupinho onde você vai conversar com os outros membros do canal também e ter um acesso mais próximo a eles e também vai ter um acesso mais próximo comigo também que volte e meia, vou aparecer por lá, vou interagir com vocês, brincar, zoar, responder algumas perguntas esses são os benefícios desse nível Jobber e assim, esse nível Jobber tem um preço bem acessível né apenas R$ 2,99 por cada mês então você pode simplesmente assinar aí testa um mês, se você não gostar você pode simplesmente cancelar mas pelo menos testa, eu tenho certeza que você vai gostar o segundo nível é o nível que eu coloquei de nível NXT pois é, você deixa de ser um Jobber e vira um cara do NXT que já é uma coisa já cheia de moral né e nesse nível você vai ter esses benefícios anteriores que eu citei emoji personalizado, selo, acesso ao Discord etc e você também vai ter acesso a vídeos exclusivos pois é, vídeos que mais ninguém vai ver além de vocês membros do segundo nível além de vocês membros do nível NXT que vídeos vão ser esses? pode ser um complemento de algum podcast que eu fiz ali algum assunto que ficou ali sem abordar 100% e eu fale aí nesses vídeos exclusivos mas principalmente vão ser análises gerais de pay-per-views antigos que é um quadro que eu já trazia no canal entretanto agora eu quero trazer de maneira exclusiva então por exemplo bom, eu nunca fiz um vídeo sobre o Money in the Bank de 2011 que é o que eu vivo impedindo então vou fazer um vídeo sobre o Money in the Bank de 2011 ah, vamos falar sobre o Summer Slam de 2010 lá, o Summer Slam Show Nexus vamos falar sobre o Summer Slam de 2010 vamos falar sobre uma luta específica vamos falar sobre uma luta específica e aí vocês vão ter acesso a esses vídeos exclusivos aí de análises de eventos antigos da WWE que são bem interessantes e assim, o preço para assinar esse nível NXT também não é nenhum absurdo apenas R$7,99 lembrando, se você não gostar é simplesmente cancelar depois mas testa pelo menos um mês na sequência o terceiro nível é o nível Midcard você já está no main roster você agora está no Midcard e olha só meus amigos nesse nível você vai ter os benefícios anteriores de vídeos exclusivos você vai ter os emojis você vai ter o Discord e você vai ter também a oportunidade de realizar uma live comigo no Instagram pois é vai podendo então ficar ali uma hora de live comigo lá então pelo menos uma vez por mês e aí se você tem um canal no YouTube se você tem alguma página se você tem alguma coisa assim você vai poder filmar ali você vai poder gravar essa live não precisa nem gravar exatamente ao vivo porque a live vai ficar disponível ainda 24 horas no meu Instagram e as pessoas que não assistirem ao vivo vão poder assistir depois ali em offline mesmo e você pode ir lá e gravar também postar no seu canal postar na sua página postar no seu grupo em algum lugar assim então você vai poder ficar uma hora ali conversando comigo sobre o Westing ou qualquer outro assunto também que você deseje conversar então você vai ter essa oportunidade lembrando que meu Instagram tem um alcance bom meu Instagram normalmente em 24 horas ele passa de 2 mil visualizações nos Stories então você pode ter certeza que mesmo não sendo live no canal ainda assim vai ter um grande feedback é muita gente que vai estar vendo ali você pode divulgar também sua página seu grupo ali caso você tenha ou simplesmente apenas interagir ali também vai ser algo bem interessante o preço desse plano de MidiCard está saindo a 24,99 obviamente é um pouquinho maior que os demais porque obviamente você participando de uma live ali você pode simplesmente divulgar até um negócio seu e ter um grande retorno então 24,99 por mês e para finalizar o nível 4 o último nível que temos aqui é o nível Top Guy é o nível Top Guy é o cara grandão é o rosto da companhia ele claro que tem todos os benefícios anteriores ali de participar de live uma vez por mês de ter acesso a vídeo exclusivo de ter emoji personalizado de participar do Discord mas mais do que isso ele poderá também nesse nível participar de 3 vídeos do canal no mês pode ser vídeo de gameplay a gente marca e joga uma gameplay juntos e eu posto no canal pode ser aí um vídeo de curiosidade pode ser um vídeo de opinião não importa você aí entra em consenso comigo e a gente marca um tema certinho vão ser 3 vídeos ao mês que você vai poder participar aqui do canal então é a oportunidade de você não só participar como também se você tiver uma página ou um outro canal até divulgar ele até você meio que ficar famoso através aqui do canal da comunidade divulgar lá sua página seu canal e aí o pessoal ir lá e acessar também você com certeza vai ter um grande retorno então você também tem essa oportunidade de ser o Top Guy mas para ser Top Guy obviamente não ia ser fácil para ser Top Guy não ia ser muito simples então por isso que o preço é muito maior que os demais é R$99,99 ou seja R$100 esse plano de Top Guy porque Top Guy não é próprio a qualquer um então simplesmente fica aí também disponível esse preço para vocês que tenham interesse de participar aqui do canal pelo menos 3 vezes no mês 3 vídeos que vão sair no mês vocês vão estar participando aqui e é isso galera quem tiver dúvidas deixe nos comentários que eu vou responder algumas delas beleza e espero que vocês também gostem desses planos aí possa assinar deixem sugestões também aí para a gente ir meio que atualizando nos benefícios um abraço até a próxima e fui